Amanhã é transmissão simultânea pela TV, rádios também nas plataformas digitais, agora são 7h01 da manhã. A campanha eleitoral nas ruas, na internet, começou oficialmente hoje. Os candidatos já podem realizar comícios, pedir votos, distribuir material de campanha. As ações se encerram no dia 1º de outubro, que é a véspera do primeiro turno. Até lá serão 46 dias e nós vamos estar de olho. O presidente Jair Bolsonaro dá a largada na campanha Reeleição em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Foi uma escolha pessoal. Ele considera que ali renasceu. Em 2018, após receber uma facada, passou por um doloroso processo de recuperação. Sem poder participar de novos eventos, públicos usou a internet como estratégia para se aproximar dos eleitores e conseguiu 49 milhões de votos no primeiro turno e 57 milhões no segundo, se tornando presidente do Brasil. Pontualmente, à meia-noite de hoje, Lula fez sua primeira publicação no Twitter, no período de propaganda eleitoral, e disse Nossa campanha rumo à vitória começa oficialmente agora. O candidato do PT também divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo apoio de seus eleitores nas redes e nas ruas. Hoje, Lula estará na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Ele queria iniciar a campanha às 7 da manhã na porta da fábrica de motores MWM, mas o evento foi cancelado por questões de segurança. Ciro Gomes, que participou do Roda Viva, começa a gastar a sola de sapato em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Ele está caminhando no bairro e falando com os moradores sobre o programa de renda mínima que ele pretende implementar caso seja escolhido como presidente do Brasil. O candidato do PDT pretende oferecer mil reais por família beneficiada, que alcançaria cerca de 60 milhões de pessoas e custaria 170 bilhões de reais por ano. Simone Tebbit investe numa agenda cultural. Nesta manhã, tem encontro com representantes do setor e, na hora do almoço, vai começar a testar sua popularidade em almoço na praça de alimentação de um shopping em São Paulo. O primeiro grande comício para lançamento da campanha ficou para o dia 20 de agosto. Hoje ela vai participar da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE e lá deve encontrar com Lula, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, que também confirmaram presença. A senadora Soraya Tronic, candidata da União, vai conceder entrevistas que já havia agendado em São Paulo e se reunir com a equipe de campanha para tratar das gravações do programa eleitoral e fechar os palanques nos estados. O empresário influenciador Pablo Marçal, do PROS, publicou um vídeo no Instagram mobilizando apoiadores para o lançamento da campanha na terça-feira, às 8 da noite, em São Paulo. No entanto, o partido revogou sua candidatura para apoiar Lula. Marçal promete recorrer à justiça. Felipe Dávila, do Novo, também já está em ação. Desde as 7 da manhã, ele percorre as ruas da favela do Jardim Japão, na zona oeste de São Paulo, local escolhido para o início da campanha. Dávila está acompanhado por Vinícius Poit, candidato do partido ao governo de São Paulo.